Aplausos para os engenheiros da Honda que desenvolveram seu sistema híbrido. O Civic híbrido acaba de chegar importado ao nosso mercado e custando 245 mil reais, um pouco mais que seus concorrentes diretos. Mas em compensação ele chega mais como um premium, mantendo todas suas boas características, como um grande porta-malas de 495 litros, maior espaço interno e melhor acabamento. E seu sistema híbrido, muito avançado tecnologicamente, dá ao Civic duas características até então incompatíveis nos modelos de outras marcas. Consumo de combustível menor que o de um Renault Kwid, fazendo mais que 20 km por litro na cidade e acelerando melhor que muito esportivo, 0 a 100 km em 7,1 segundos.